Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com mais um vídeo e fazia já um tempinho, né? Eu não tava fazendo vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o canal e o que vai vir agora, tá? Daqui pra frente. De um tempo pra cá, eu parei com o artesanato, não estou mais fazendo o artesanato e não tá tendo mais aulas. Vocês podem tá vendo que já vai fazer meses que eu não faço aula. E não estarei mais fazendo aula de crochê nem de artesanato. Por quê? Porque eu não tô trabalhando mais nessa área. Em alguns outros vídeos no meu Facebook, eu conversei com o pessoal e falei que eu não estava mais fazendo o artesanato, não estou fazendo mais aulas. Mas não é por isso que eu vou apagar os vídeos que estão aqui no canal. Eles vão continuar aí, as aulas vão continuar. E na medida do possível, se algum dia eu tiver alguma aula, alguma coisa de artesanato, eu vou estar trazendo também. Por enquanto, eu vou estar fazendo mais vídeos de produtos, tá? De ideias. Porque eu comecei a trabalhar com uma boticário. Ano passado, eu trabalhava com a Eudora. Não estou mais na Eudora. Depois, se vocês quiserem algum vídeo falando sobre a Eudora, eu faço. Deixem aí nos comentários, tá? E agora, há cerca de um mês, um pouco menos de um mês, eu entrei na boticário. Eu não trabalho com boleto, trabalho à vista. Então, tudo que eu compro é à vista. E eu fiz alguns vídeos de abertura da segunda e da terceira caixa. Da primeira eu não fiz, tá bom? E já está aqui no canal, vou estar colocando pra vocês. E também, conforme eu for tendo ideias, tendo algumas sugestões e vocês tiverem sugestões de vídeos, podem estar comentando aí que eu faço vídeos, tá? Ideias, dicas pra consultoras e assim por diante, tá? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Grande abraço e continuem aí no canal, tá? Se inscrevam, que em breve a gente vai ter muitos vídeos aí de dicas para consultoras. consultoras e também artesanal também, porque eu também faço algumas caixinhas artesanais ali em cima, vocês podem ver, tá? E assim, a gente vai seguindo o nosso canal dessa forma, tá bom? Grande abraço e até a próxima!